Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem Vem quem tem, vem quem não tem Lá vem, lá vem Vem quem tem, vem quem não tem Todo mundo misturado Eu já ando encabulado Não sei quem tem, quem não tem Ela Desfila na avenida De ser a preferida Mas não é, não é Diz que tem Certa veia de sambista Mas a tal artista nem mesmo sabe o que quer Lá vem, lá vem, vem, vem Vem quem tem, vem quem não tem Lá vem, lá vem Vem quem tem, vem quem não tem Todo mundo misturado Eu já ando encabulado Não sei quem tem, quem não tem Ele vestiu uma roupa doirada De uma alha incrementada Que tinha ouvido falar Forjou um diploma de sambista E caiu na pista Pronto para desfilar Quando entrou a bateria Meu Deus, eu sabia O moço nem saía do lugar Bem o Paulinho dizia Isso tem que terminar Lá se foi minha alegria E a minha portela Para o quinto lugar Lá vem, lá vem, vem, vem Vem quem tem, vem quem não tem Lá vem, lá vem Vem quem tem, vem quem não tem Todo mundo misturado Eu já ando encabulado Não sei quem tem, quem não Sei quem tem, quem não Sei quem tem, quem não tem E aí E aí E aí E aí E aí